Ó o que vocês me fazem fazer, hein? É isso aqui que eu filmei a manobra, ó. Entendeu? Eu vou lá e fico lá na grama esse pauzinho. E daí deixo lá mirado pra cá pra fazer a manobra, ó. Tudo isso é por causa de vocês, viu? Pra mostrar as manobras pra vocês. Isso aqui é meu tripé, viu? O que eu faço pra filmar as manobras. Tá explicado?